Não! Mas força! 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 Isso ficou assim! Espera lá! Só ficou passando de fora! Só ficou lá a pontinha! Tens de fazer com mais força! A terceira, a terceira, a terceira, vá. Não, não deixe ela brincar. Eu não posso. Posso fazer com mais atenção. Agora vou eu então. Eu estou sentada, também é mais difícil. Tem que agarrar assim, não é? Põe-te a jeito. Põe-te a jeito. Põe-te a jeito. Imagina, imagina-te. Imagina-te agora, com força. Agarra com força. Agora agarra sempre com força. Agora vai com força. Sempre. Agora tira e grita. Amores, amores, amores. Agora. Agora agarras assim. É, o jeito é diferente. Não, não. Primeiro para baixo. Agora agarra a rolha e para cima. Este coisa é muito bom, porque tenho que abrir muitas garrafas. É, vou descrever.